E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Playstation! Bora para o resumo da semana? Todos os links estão na descrição do vídeo. Bora? Eu não quero... Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Jogo grátis na Epic Games. É, é isso mesmo. Firsts e Speedbrow. Bora para o próximo? Aqui? Kara Fidori Vanguard. Foi prorrogado o vencimento do Test Beta. Beleza? Foi para o dia 22. Perdeu o tempo de jogar mais um pouquinho aí. Bora para o próximo? É, tá bom. Mais um jogo grátis da Epic Games, hein? Dessa vez é o Descaps. É, muito bacana. Jogo de presídio. Bora para o próximo? É, é. Parada chata. O patrão ficou louco, ué. Oferta do fim de semana da Playstation. Até 90% de desconto. Bora para o próximo? Uou! Locaz... Locaz... Locaz, gente. Nossa! Nossa! Cadê seus estudos? Cê é maluco, ué? Destiny 2. Localização do Churo. Agente dos 9. Bora para o próximo? Me ajuda aí! Pum! Resgate de Vale Compra da Nice Quest, né? Um Vale Compra para Playstation. E aí, mano, bro. É isso aí, pessoal. Aí está o resumo da semana. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Danão. Playstation. De todo o povo brasileiro.